As lavouras do sudoeste goiano estão mais coloridas. É que chegou a época de florescimento do girassol. A cultura ganha cada vez mais espaço. Os números positivos do cultivo atraíram o silvano, que apostou pelo segundo ano seguido na safrinha do girassol. Para mim, o girassol veio como uma ferramenta a mais por data de plantio, menor custo e menos risco Por causa do milho, até uma certa data, o girassol me dá mais praticamente 30 dias de janela de plantio, trazendo uma opção maior, de menos risco, menor custo e com chances de bons ganhos. Na propriedade do silvano, são 485 hectares, sendo 185 destinados ao girassol. A área deve aumentar nas próximas safras. É que mesmo com a falta de chuva, a cultura consegue alcançar ótimos resultados. O nosso alvo, investimento inicial, era para colhermos um teto máximo de 50 sacas, que o nosso recorde aqui na região é 49 sacas. Eu queria bater esse recorde. Mas como nós estamos em uma época de estresse hídrico, nós sabemos e não tem como escapar, que vamos ter um pouco a nossa produção reduzida. Mas eu acredito em uma média de 30 sacas por hectare, devido ao estresse. Mas isso aí tudo, a gente ainda tem um tempo para percorrer ainda. Pode ser que recebemos chuvas que podem aumentar muito essa produção. Aqui no estado de Goiás, o girassol ganha cada vez mais espaço, especialmente como uma cultura de segunda safra. Para este ciclo, a expectativa é de aumentar em 97% o volume de produção e em 25% a quantidade de áreas plantadas. Agora, na safra 2021-2022, Goiás deve produzir mais de 39 mil toneladas do grão e se manter como o primeiro colocado no ranking nacional de produtores. O girassol é uma cultura que é plantado após a soja, ou seja, uma cultura de segunda safra, que vem em alternativa ao milho, por exemplo, que na segunda safra é o cultivo mais plantado. Mas com o pequeno atraso que houve na semeadura do milho, porque houve atraso na colheita da soja, os produtores rurais, em algumas áreas, optaram por colocar uma cultura de um pouco menos risco, um pouco mais barata, e que necessitasse de menos água para terminar seu ciclo. E o girassol encaixa muito bem nessa possibilidade. Este engenheiro agrônomo explica que o girassol é uma das poucas culturas que garantem 100% de rentabilidade e também fácil manejo. É altamente tolerante e resistente à seca e também tolerante a várias pragas e doenças na lavoura, reduzindo o custo de operação e implantação da cultura. É uma cultura que pode ser utilizada em vários aspectos, desde alimentação animal, alimentação de pássaros, para silagem, voltada para alimentação de animais, e até produção de biodiesel. Para o produtor, todo esse cenário é favorável. É que além dos baixos custos e da boa rentabilidade, o girassol ainda é uma ótima opção de cultura que usa menos fertilizantes. Uma alternativa, especialmente em épocas, de custos altos de produção. Ele torna uma cultura viável na época de risco, por ele ser custo baixo, e esse ano continua ainda com custo baixo. E além de todas as vantagens econômicas, a lavoura de girassol é um presente para quem tem a oportunidade de contemplar de perto a plantação assim, toda a florida. O repórter Leonardo Gonçalves esteve em outra plantação, em Gameleira de Goiás, que também está em plena floração. Quem tem passado pela Geo 437 entre Gameleira e Anápolis, de longe tem visto um amarelo que chama a atenção. O contraste entre o verde das folhas e caule com as pétalas dão um charme à parte. Isso mesmo, os girassóis estão floridos. Estamos no período de floração. É o meio ambiente nos presenteando com a beleza dessa obra de arte da natureza. Vêm essas flores lindas, a gente não imaginava o que seria. Esse mar amarelo que a gente chama. Então a gente fica doidinho já querendo saber o dia que vai começar a florar. Começou a aparecer um, começou a aparecer dois. O pessoal já fica doido. E de repente vem esse mar amarelo, que é maravilhoso. E a rentabilidade do girassol é muito boa. Hoje a gente está fazendo cerca de 40 sacos por hectare. Então é uma coisa bem legal também na parte financeira. A família da Juliana investiu no cultivo de girassol como opção de terceira safra. Primeiro vem a soja, depois milho safrinha e na sequência cultivam o girassol. Já que a planta não precisa muito de água e é uma boa opção para a rotação de culturas. Fora essa história da flor ser muito linda, nós temos também aí que ele ajuda muito no solo. É um manejo, é uma terceira cultura que a gente usa hoje aqui na lavoura. Que a lavoura é praticamente soja e milho. Mas aí a gente faz também o girassol, já vem quatro anos que a gente está fazendo. A flor do girassol tem uma característica conhecida por todo mundo. Pois a planta se posiciona na direção do sol o dia todo. E girassol significa a luz do sol, a vivacidade, a alegria. Por isso essa flor é um ícone dos movimentos ecológicos. E olhando assim de cima, a gente só contempla a beleza dessa plantação, com cerca de 300 hectares. Ai, se você sempre pensou que um pé de girassol produz uma única flor, vai se surpreender. Na verdade, o girassol pode conter de 100 a 8 mil flores, todas elas inseridas num caule longo, achatado e robusto. O que parecem ser pétalas amarelas, na verdade, são flores femininas periféricas. Enquanto o centro mais escuro do girassol é composto por muitas flores bissexuais, e que tem um formato diferente das pétalas que ficam ao redor. E as flores atraem as abelhas. Que ao lado tem uma mata com várias caixas de abelhas. Elas são importantes para fazer a polinização das flores. As abelhas são essenciais, né Juliana? São essenciais, né? A gente vê aí pelo ecossistema que as abelhas, elas precisam fazer essa polinização. Isso precisa ocorrer. Então, para o meio ambiente, a florada do girassol é muito importante. A gente está ajudando aí também, ajudando o pessoal que faz apicultura, que consegue um mel mais gostoso, que eles falam que o mel do girassol é delicioso. Eu mesma já experimentei e realmente é muito bom. Então, a gente tem toda essa parte da polinização das abelhas e também de outros animais. Os passarinhos também gostam muito do girassol. Às vezes aparece uma ou outra aí, pegando. O ciclo total do girassol é de 120 dias. E a florada dura pouco tempo, cerca de 20 dias. Por isso, é importante ficar atento para tirar boas fotos e registrar essa beleza natural. Ah, só não pode estragar a plantação. Muitas pessoas perguntam para a gente, alguns conhecem, perguntam. Outras pessoas se adentram ali, mas graças a Deus todo mundo está respeitando bastante. É só tirar a foto mesmo. E a gente acha bem legal, porque é uma forma também de dar uma alegria para as pessoas aí, né? Vendo assim por cima esse amarelo, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu falo que é uma onda amarela mesmo, né? Então, assim, poder proporcionar isso também é muito gratificante. E aí E aí E aí